Olá, eu sou a Tatiane de Fácil e eu fiz a formação de mentores com a Paula Poirinho no ano passado e eu sou muito grata porque eu consegui fazer algumas alterações no meu modelo de negócio, eu consegui precificar a minha mentore com até 10 vezes mais o valor que eu estava cobrando anteriormente, então foi um grande passo, foi uma mudança de mentalidade incrível que eu só tenho que agradecer a essa formação que a Paula insiste em falar que foi um curso, mas eu considero como uma mentoria. Fora a troca de toda a informação, todo o conhecimento do nosso grupo de WhatsApp que foi realmente incrível, os profissionais já começaram a compartilhar o que eles fazem no dia a dia, como que eles fazem a implementação de muitas coisas que a Paula trouxe, todo o material que a Paula disponibilizou, então foram materiais incríveis que eu tenho usado também com os meus clientes. Hoje a minha empresa está em expansão, eu contratei estagiários, então eu também estou desenvolvendo os meus estagiários dentro da minha empresa, focando na carreira deles para que eles possam sim obter essa experiência e conseguir alavancar outros patamares na carreira deles, então eu estou muito grata com todo o resultado e muito feliz em compartilhar com vocês toda essa trajetória aí que a Paula fez parte da minha vida e da minha empresa. Obrigada! Obrigada!